E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, estamos aqui para um desafio do Walfix de moto, pessoal. Sim, o Walfix, aquele monstro, aquele mito. E eu trouxe para sofrer comigo aqui o Ludiero e o Mark Zero, pessoal. Tô fudido! Vocês são fudidos, porque o mapa desses caras, mano, é de cair o cu da bunda. É o inferno em forma de mapa. É das habilidades ou é das corridas? É das habilidades loucas dos Paranauê insano, dos moleque piranha. Eita nóis! Meça as suas rampas, rapaz. Tô fudido, eu quero leite. Leite? Ó, já comecei me fodendo no poste aqui. É, eu também já comecei a ir travando no gramado aqui. Eu travei na grama, velho. Caralho, eu tô em primeiro. Mark gritando. Ah, mas tô sim. Aí, mas tá mesmo. Olha só, não tô mais. Não tá mais. Aí, todo mundo, ninguém tá mais. Todo mundo, eu tô aqui. Eu segui o Ludiero, filho da puta. Caraca, velho. Caralho, mano, eu já não tô gostando disso aqui não. Ai, puta que pariu. Toda hora eu passo pra lá. Eu vou dar o Virtua aí umas 10 vezes, velho. Eu tô liderando, mãe. Eu tô liderando. Mãe. Eu tô jogando muito com o Driss. Os caras falaram que eu tô pegando a doença do vice dele. Eu só chego em segundo. A doença do vice? Do segundo, mano. Eu só pego o segundo lugar agora. Ah, puta que pariu, velho. Do it, Jesus. Caraca, eu não faço um salto decente nessa penicilina. Caralho, eu caí morro, velho. Ó, se tipo, se o salto for muito longe... Olha o espiral bolado aqui, hein? Olha o espiralzão bolado aqui já. Eita, porra. Caraca. Ó, se o salto estiver muito longe, faz ele empinando a moto que você vai mais rápido. Aí, tipo, você consegue fazer o barulho. Ai, caralho. Que raiva, mano. Deu quando eu arraso o bagulho besta. Aliás, eu esqueci de falar, mas o canal deles tá aí na descrição do Marques e do Lugero. Então, se você não conhece para os dois, o que eu acho bem difícil, né? Acesse aí na descrição e que eles vão ter vidinhos também lá de mata-mata. A gente jogou mata-mata de jato. A gente jogou corrida. A gente jogou inferno aqui, rapaz. Ah, jogou o Kibe A4. O Kibe A4. O passarinho virado. Cara, agora que eu tô fazendo o mapa, eu acho que eu já fiz, velho. Mas você não fez com a gente. É, mas eu tenho muita impressão que eu já fiz. Não, mas a gente tá trapaceando, não é mito. Trapassa, não sou mito. Não é mito. Hashtag não sou mito. Pra te testar os mapas antes, cuzão. Caralho, eu tenho certeza que eu fiz, mas eu não lembro de ter gravado esse bagulho. Que estranho, cara. De repente você jogou, tem algum pau e você não soltou o vídeo, tá ligado? Será? Não tem algum problema na gravação, assim. Deve ser, né? Porque o bagulho é bizarro. A sensação é muito estranha, mas é um déjà vu, tá ligado? Acho que eu tô jogando muito videogame, velho. Preciso parar. Pensando que já vi alguém na vida, assim. Um personagem do GTA, tá ligado? Ai, caralho. Caralho. Vai dropar aqui? Vai lá e dropa, fi! Eu tô tão perto de vocês no mapa, mas tão longodinho. Não, se travar, você vai me dar um pé. Vai lá, traver! Eu tô dando um show aqui, rapaz. Eu tô dando um show. É aqui. Show de vizinho. Show de vizinho. Esse filme era muito bom. Eu assisti ele porque eu ficava mó na esperança de ver aquela mina pelada, tá ligado? Por causa do comercial da Globo, filhas da puta. No comercial eles colocavam a mina tirando a roupa. Eles colocavam, tipo, ela tirando a roupa na janela, assim. Eles falavam, caralho, moleque! O manipulador do caralho. Nossa, manipulador. Pô, a gente vai dormir até tarde aí, vai ter jogo do Corinthians. Corinthians? Mas hoje é até segunda. Mano, mas foda-se, mano. Você é muito louco. Aí ficava, tinha aquela puta. Foi um jogo treino aí contra o Kiss de Bichinaguinha. Aí tinha uma cena da mina tirando a blusa, assim, de costas, tá ligado? E tipo, foda-se. Era três segundos do filme e nada mais. É, revoltante. A maior decepção da vida. Nossa, a maior decepção. E pior que eu acho que, tipo, se pá, a mina era uma atriz pornô. Não era esse que ela era... No filme, sim. Não, é assim. Não, no filme ela... Ah, no filme. É, no filme, no filme, no filme. Ah, claro, sim. Aí ela vai pra uma sefeira pornô e tal. Tipo, não tem um peito na porra do filme, velho. É incrível. Ela tem uma cara de adolescente ainda, uma fetiche do caralho. É, exatamente. E, porra, na idade ainda, né? Caralho, era uma expectativa de ter um motivo bom pra papar e não rolava com esse filme. Não, e o mais engraçado, isso é uma coisa que tava eu e o fã que outro dia conversando, a mina que faz essa personagem desse filme, eu não sei quantos de vocês são velhos o suficiente pra conhecer isso, mas existe um programa na TV a cabo, que passou na TV aberta durante algum tempo, chamado Mecânica Popular para Jovens. Nossa. É um programa excelente sobre física mecânica. Gente. E essa mina que faz esse filme, ela era uma das apresentadoras no início desse programa. Então, é muito bizarro você, na sua infância, ver a mina criancinha apresentando o programa e aí, quando você tá adolescente, tá a mina tirando a roupa no filme, tá ligado? Tipo, parece que é uma amiga sua de infância, tá ligado? É, tá ligado? Não que eu não queira ver ela pelada. Foda-se se é amiga de infância ou não. Não, sento de pica. Não é família? Não tem sangue, porra? É, mano. Ah, caralho. Só pra falar, ganhei. Fazer o quê, né? É a vida. Você ganhou? Ganhei. Ganhou. Eu tenho certeza que eu joguei esse mapa. Eu só não lembro de ter gravado, mas enfim, pessoal, o que importa, eu ganhei. O pagamento é uma bosta, mas o mapa é bom, é Alfix, né? Alfix é sempre bom. O link do mapa tá na descrição, o link do Lugero e do Marx tá aí na descrição. Muito obrigado, meus amores, pela participação de vocês dois. Assistam o show de vizinho. Assistam o show de vizinho. Não, não assistam. E sabe o que é pior? Última observação. Eu assisti, eu vi o comercial, falei, vou assistir porque vai ter peitos. Aí não tinha. Aí se passava, tipo, sei lá, seis meses, aí eu vi o comercial de novo. Falei, mano, vou assistir esse filme porque tem peitos. Aí não tinha. Eu acho que eu fiz isso a minha adolescência inteira, velho. Tipo, umas quinze vezes, assim. Hoje em dia eu já aprendi. Mas acho que vai passar essa noite, eu vou assistir só pra ter certeza que não tem peitos. Assista a mecânica popular para jovens e veja ela criança. Bem mais importante. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem vindo assistindo até aqui. Um abraço, do Patrinho, até a próxima. E valeu!